Caralho neguinho, vai deixar saudade pra todos seus parceiros, pra sua família hein neguinho Só sorriso na cara, sorriso no rosto sempre, moleque alegre, pôr energia Ore por nós aí de cima hein neguinho, em sua homenagem eu vou tacar essa daqui na pista Te amo Pedro, descanse em paz neguinho De lembrar das coisas boas comigo foi só um momento bom Nossas ideias batia igual tá batendo agora o coração A vida é louca, a vida é louca, a vida é louca Simples menor, só idente pra vida que Deus conforte o coração da coroa Nada é à toa, nada é à toa, nada é à toa Que todos os nossos momentos vão, nada é vão, nada é à toa O neguinho que cresceu sem pai Tinha o sonho de vencer na vida Cresce dois meninos, agora sem pai O que será dessas criancinhas? No meu rosto as lágrimas caem Dói meu peito, minha alma explica Dói meu peito, minha alma explica Peito favelado, sorria demais Dói meu peito, minha alma explica Peito favelado, sorria demais Vem me visitar, o que que aconteceu? Peito favelado, sorria demais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri